Seu pai, Ronaldo Bosco, ele também foi um dos grandes gênios da música. E a gente não pode deixar de comentar, né, que ele foi mostrado há pouco tempo em alguns seriados de TV, pra muita gente que não conhecia tanto, não só como genial, mas também como um grande namorador. Você pegou essa parte dele também, além da genialidade musical? O Edgar entregando as pessoas, claro que pegou. O Edgar não fala nada dele, mas ele comenta dos outros. Se eu peguei, tipo assim, ele em atividade... Você seguiu a característica dele, que passou o DNA. Vamos explicar, vamos explicar. Não teria como, porque assim, eu teria que ter começado com nove anos pra chegar lá. Gente, Nara Maísa e Elis Regina também não é pra muito. Ah, e tem a Maria Bethânia também, que ninguém fala e tal. Conta uma história, o que pode falar? Pode, pode. Pode, pode. Quando teve o negócio do musical, se for, a culpa é minha, tá? Manda a multa lá pra casa. Bom, enfim, se bem que a gente tá vendo televisão o dia inteiro, tem coisas muito piores. E foi ter uma clínica, é, Nelsinho Mota, eu e o Miele, o Denis Carvalho cuidando, todo mundo da equipe na plateia pra ouvir coisas, pra compor os personagens e tal. Aí o Miele chegou uma hora e falou assim, bom, quando foi o Matheus Solano ao ar fazendo o Ronaldo, meu telefone tocou, né, todo mundo vendo. E eram umas amigas minhas, que eles estavam em atividade, me ligaram e falaram, o Miele, você conhece esse garoto que fez o Ronaldo? Conheço, você falou com ele? Falei. Ele veio até mim pra compor o personagem e tal. Falei, poxa, Miele, você podia trazer ele aqui um dia, aqui em casa, pra gente conhecê-lo. Aí o Miele, Ronaldo Bosco, que é um desgraçado, tá comendo mulher depois de morto. Falei.